Música Música Ai que desejo minha mãe, ai que desejo Esse caldinho que é de sol de feijão Acompanhado por um prédio de feixe Oh minha mãe, esta linda perfeição E há no dia, quando o meu pai chama Sempre comigo, sorrimento e brincalhão Oh minha mãe, são coisas que não se apagam São coisas lindas que ficam no coração Oh minha mãe, eu falei que minha avó Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta vida vai passar Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade vai estar toda outra vez O tempo passa, diga mãe, o tempo passa Mas não apagam o que eu sigo por você Oh minha mãe, o tempo passa e não volta mais Mas não apagam o que eu sigo por você Mas não apagam o que eu sigo por você E eu dava tudo para poder voltar atrás Para conseguir minha mãe, não vem a mim E nem tempo passa e não volta mais Mas deixou-me ar-te com o meu pobre coração E nem tempo passa e não vem a mim E nem tempo passa e não volta mais Mas não apagam o que eu sigo por você Mas não apagam o que eu sigo por você E eu dava tudo para poder voltar atrás Para conseguir minha mãe, não vem a mim E nem tempo passa e não volta mais Mas deixou-me ar-te com o meu pobre coração E nem tempo passa e não vem a mim E nem tempo passa e não volta mais E querida mãe, o que eu dou a mão Oh querida mãe, o tempo passa Uma só de palmas para vocês Porque é assim, vocês ajudam sempre É, se não for a cantar é a dançar O facto de vocês estarem a dançar já é uma grande ajuda Boa! Ora meus amigos, se vocês tiverem a precisar De um bocadinho de água para o radiador Quem diz água, diz coca-cola Diz vinho, diz caipirinha Não é verdade? Ali naquele canto há lá tudo E para não estarem a beber em seco Podem também comer qualquer coisinha Que há lá para comer Não sei bem o que é que é Mas eu já vou saber o que é que é E já vos digo, ok? Então não se esqueçam Estas festas estão também para ajudar Só é honra aqui Do Sagrado Coração de Jesus É também para ajudar Por isso vocês se beberem uma água Se comerem qualquer coisa Estão já a contribuir também Além da entrada Então vamos, mas é, já continuar o baile E agora vamos dançar mais uma Pode ser? Está combinado? Vamos a isso Puxa aí E agora que é a mito da gente vai bailar Pode ser? Hoje eu vou na sua casa E esperem no portão Coração desarmado Mundo a infalidão Juro que ninguém acredita em mim Falta você ver lá Quero ver o que é que é que é que é Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Tenho um dia o cheiro Faz carinho Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa E esse pau lhe tá comigo Se você me ama perdoa Quer ver? Para o malto Diga-me lá Porque é que não está tudo bem lá Depois fica frio Vá lá Hoje eu vou na sua casa E esperem no portão Coração desarmado Coração desarmado Mundo não desdobidão Juro que nada é de mim Falta você ver lá Não aguento essa saudade Esse amor de Natal Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Em noite o cheiro dos carinhos Eu já procurei amigo E agora Nos preços de outra pessoa Vê se não lhe está contigo Se você ama perdoa É verdade, é verdade Ora, meus amigos Vamos lá saber uma coisa Está tudo bem Está tudo em segurança Os pares prestam Então podemos continuar com mais uma, não é? Então vá lá Acho que esta ideia é melhor Vá Vá Fica amor Por favor Que me amado Pois tem cheiro de essa dor Que me atrai Só não eu quando estou feliz De ir embora Todo mundo Vem bailar E vem bailar Vem bailar E vem dançar E solta o corpo Vem bailar Vem bailar Quando eu ainda estou feliz Comigo O amor É pior E pega a boca Na sacra E cheia de beijos Só não eu quando estou feliz De ir embora Vá Valeu Fica amor Por favor Que me atrai Fica ajuda Que me atrai Que me amado Pois tem cheiro de essa dor Que me amado Que me amado Que me amado Pois tem cheiro de essa dor Que me amado Vamos lá Mãe vem bailar E vem dançar E solta o corpo Ouve mais que você Comigo O amor É pior Que me amado Que abraça E cheia de beijos Só não eu quando estou feliz Que me amado E vai embora Uê Mãe vem bailar E vem dançar E solta o corpo Onde mais tem você Comigo Amor É pior Que pegar E abraçar E cheia de beijos Só não eu quando estou feliz De ir embora Passa o barulho Passa o barulho Boa Sim senhor Sim senhor Sim senhor Eu estou com a sensação Que se estivermos parados Muito tempo A gente da festa Porque está uma noite Um bocadinho fria Por isso melhor é Já de seguida Vamos a outra Vá vale Um dia um caso me falou Que a mulher que ele dança O amor foi Foi, 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 foi embora O que ele dança Me escutava Ele dizia assim Na sua banda Uma canção Você que não cagou Não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não gostou de mim E só, me mexeu, me mexeu Me mexeu, me mexeu Me mexeu, me mexeu O que eu que te pude 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 Muito durante Que me mexe No bom bom No bom bom Se me entrega E tu nasce um amor É uma bocadinho É uma bocadinha É uma bocadinha É uma bocadinha Ela Boa noite, Diana Coitadinho do gado, nem estava a 50% O Viva o Caminho falou Que a mulher querida do amor Foi, 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 foi embora Une-tranjada de chocadas Ele queria sim pra ser amada Foi uma questão que me fiz Só que, por direito, vivi Por работу, quem fica assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim Me for e me jo, me jo, me jo, me jo, me jo, me jo, vou fora E eu que te pu, 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 que te που duramente Reese, te junto, te junto, me copado, me fremake, eu deixo ma whatnot, uma whatnot, uma whatnot, uma whatnot Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Castelo, já pode começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai para a balsa, vai lá Vai dizendo Puxa aí 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 Puxa aí